Conversa de shopping aqui na Suzuki Samotors, novidade da Samotors para você, a Samotors em duas rodas, uma loja linda, eu vim aqui para acompanhar, obviamente que infelizmente nesse momento ainda fechada, apenas com atendimento online, a oficina funcionando, mas a partir do dia 22, para quem está assistindo depois, já com a loja também podendo receber os seus clientes com todos os cuidados, com todas as medidas protetivas em relação ao Covid-19, Jefferson, parabéns meu velho, olha que loja, muito linda e tem para todos os gostos, quem gosta de motos não sai daqui sem estar feliz, meu velho. Obrigado, nós havíamos anunciado no teu programa 30 dias atrás a novidade que era a Samotors em duas rodas e eu começo dizendo que esse aqui é um sonho de criança, desde 2003 que nós da Samotors tentamos trabalhar com motos, nós temos uma concessionária de motos e conseguimos realizar agora em 2021, junto com a Suzuki, que é uma marca consagrada, trazendo também as motos Haujui, que é chinesa e a Kinko, que é tailandesa, a Kinko são só scooters, então nós temos para todos os gostos, nós começamos com motos de 10 mil reais e vamos até o top de linha numa Hayabusa, numa GSX 1000, que são as motos da Suzuki, as mais caras, as mais andadoras. E aqui a gente está se realizando também, porque trabalhar não é obrigação, trabalhar é tu gostar e ter paixão por aquilo que tu faz. Exatamente, onde tem amor, onde tem paixão, não tem como dar errado. Jefferson, eu sei que você tem moto, você gosta de moto, dessas todas aqui, você tem, como você disse, para todos os níveis, ou seja, de quem quer gastar um pouco menos, quem quer investir um pouco mais, enfim, tem para todos os gostos. Você, qual é que você mais gosta, cara? Cara, isso é uma decisão difícil, mas eu fico sempre entre a Hayabusa e a Veistron. A Veistron 1000 é uma moto alta, é uma moto grande, é uma big trail, é a que eu tenho hoje, é a que eu uso hoje, mas eu já tive quatro Hayabusas antes de ter a concessionária, que também é uma moto muito boa, que é uma moto estradeira, são duas motos com perfis completamente diferentes, são as que eu mais gosto. Mas vale salientar, que aqui a gente começa tendo moto para trabalho, inclusive, começa tendo scooter e motinhos para te andar dentro do teu condomínio, tá? Tem todos os gostos, tá? Tem a pequenininha e tem a grandona, que eu, como sou um cara grande, preciso usar as grandes. Claro, eu, para mim, já seria scooter, né? Você vai pegar uma Downtown, que é uma scooterzinha com motor 300, é top. Das scooters. Eu vou, quero para olhar essa aí. Agora, Jefferson, estamos aqui na Ipiranga 8049, do lado da Kia Sam Motors, tem na 8113, bem do ladinho a Kia Sam Motors e também continua a Ceará 370. E aqui do ladinho, na Ipiranga 8049, a Suzuki Sam Motors, que também tem assistência técnica e todos os equipamentos. Estou vendo aqui capacetes, tem tudo para você sair daqui e já pronto para andar com a sua moto, trabalhar, passeio, enfim, né? Bom, tem toda a parte de acessórios, toda a linha de acessórios, inclusive vendendo em 10x sem entrada, toda a linha de acessórios. 10x sem entrada. Nossa assistência técnica, começando a operar recentemente com a linha Suzuki, técnicos treinados para atender Suzuki, também com o parcelamento em até 6x para qualquer manutenção feita aqui dentro da Suzuki e peças originais, Suzuki, Raul Jui, Kinko. Então, toda a gama, é uma concessionária completa, só que em vez de 4 rodas, agora é 2 rodas. Suzuki Sam Motors, a Sam Motors em 2 rodas para você. E Jefferson, para aquele que está nos assistindo agora, nos vendo, nos ouvindo e daqui a pouco, bom, eu quero comprar uma moto para começar a trabalhar, por exemplo. Tem isso aqui e tem condição de pagamento. Vem para a CB150 da Raul Jui, uma moto de R$ 11.700 e tem condição de pagamento. Você não precisa pagar nada agora, parcela a entrada no cartão e financia a moto em até 48x. Até 48x sai de moto e tem um bem que vai te trazer dinheiro. Isso que é o mais importante, você vai trabalhar e vai conseguir ter aí uma receita nova com a sua moto aqui da Suzuki Sam Motors. Porque às vezes assusta a Suzuki Sam Motors, só motos caras. Não, não é verdade. Só moto importada, não são motos importadas. Elas são montadas em Manaus, é CKD. E tu começa pagando R$ 349,00 de prestação para sair com a tua moto de trabalho aqui de dentro da Suzuki Sam Motors. Que legal, Jefferson. Cara, parabéns. Sabe que eu sou um torcedor teu, além da amizade, o carinho enorme. E ver você empreender, me identifico com isso. Nós nos identificamos em empreender em meio à pandemia e você, no meio desse caos, está empreendendo e trazendo a Suzuki Sam Motors. Repito, Ipiranga 8049, assistência técnica, vendas online de motos já valendo. E você pode sair de moto aqui da Suzuki Sam Motors. Kia Sam Motors tem a promoção para você sair de Kia Sporting de zero quilômetro, 100% da FIP em carros a partir de 2015, Jefferson. Sporting de Kia, Sporting GX, 100% da FIP nos veículos usados de qualquer marca a partir de 2015. E também dá para parcelar a diferença com 50% de entrada em 60 vezes de 2.357 para sair com a tua Sporting de zero. Até troco na troca dá para fazer nessa operação. É, não tem como não sair negócio, né? Kia Sam Motors, Suzuki Sam Motors, onde estamos? Jefferson, parabéns, meu velho. Sucesso. Muito obrigado. Conta comigo, sabe que a gente está junto. Eu sei que a gente pode contar porque os loucos se encontram, mas pelo menos são loucos de trabalho, são loucos apaixonados pelo que fazem. São os loucos do bem, não é? É isso aí. Suzuki Sam Motors, aqui no nosso Conversa de Shopping, você também assistindo em outros canais, em outras possibilidades, esse nosso bate-papo com o Jefferson Fursanal aqui na Suzuki Sam Motors, na Ipiranga 8049.